Hoje é dia 17 do mês 10 de 2017, esse aqui é o camarão da lagoa de Imaruí, Santa Catarina, que fica próximo de Laguna e de Tubarão e também Imbituba. São os camarão bem grande, esse é um dos melhores camarão que nós temos aqui na região, olha aí o tamanho do camarão, esse camarão aqui olha o tamanho dele, maior do que a minha mão, esse camarão 40 peças dá 1kg. Esse camarão aí tá verdinho ainda, não foi beneficiado né, do jeito que veio do mar, ele está, não foi congelado, só teve no gelo só. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, é isso aí pessoal, se gostou do meu vídeo, não esqueça de deixar aquele joinha, né, dá aquele like e se quiser se inscrever no meu canal, logo abaixo do vídeo aí ó, a sua direita está escrito em vermelho. É só você clicar ali que você já vai ficar inscrito. Gilmar Costa 68 agradece. Tchau. Tchau.